Era um mundo novo Viver aventuras de reinas Foram mil hipopaias Vidas tão cheias Foram ansiedos de amor Já fui ao meu fim Praia e a missão Com a missão em mim Com a missão em mim Fui em contínuo Já fui conquistador Vento do povo Criado pelos céus Especiou-se pelo mundo Seguindo os seus heróis Elevaram a luz da cultura Semearam a luz da cordura Foram mil hipopaias Vidas tão cheias Foram mil hipopaias Já fui ao meu fim Praia e a missão em mim Amém. 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 E o joelhão vai ter que lutar E assim fizemos entrar Tudo com amor no meu pai E eu tento é nós dizer A joelhão vai ter que lutar A joelhão vai ter que lutar A joelhão vai ter que lutar E se fizermos um prazo, eu vou voltar e esse pé vai viver Deixe o olho, vai te cruzar Deixe o olho, vai te cruzar Deixe o olho, vai te cruzar E se fizermos um prazo, eu vou voltar e esse pé vai viver Deixe o olho, vai te cruzar Ainda não para, minha gente E agora até amanhã de manhã O Miguel e o São Manel, a das faceiras juntarás, transas no marido e entorno a cantar O Miguel e o São Manel, a das faceiras juntarás, transas no marido e entorno a cantarás, transas no marido e entorno a cantarás, transas no marido e entorno a cantarás O Miguel e o São Manel, a das faceiras juntarás, transas no marido e entorno a cantarás, 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 transas no marido e entorno a cantarás A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Deus enviou-me a dona do meu coração Cheguei nela E me vai atrás da granja pra dançar E o quê? No pé Nós havíamos o Paulo a gritar O Paulo grita, grita Cari, cari, cari Cari, cari, cari Essa dança é bem boa Cari, 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 cari Cari, 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 cari Isso é melhor Oh Jorge, sabes quem está a gritá-la ao fundo? É o Paulo, o Paulo Oh Paulo, grita Nosso amor, até o padre abençoou Foi nesta festa que a nossa história começou Foi dentro dela Agarradinhos com sal a namorar Batendo o pé E nós havíamos o Paulo a gritar Cari, cari, cari Essa dança é bem tão boa Cari, cari, cari Cari, cari Isso é melhor Cari, cari Essa dança é tão boa Cari, cari Cari, cari Cari, cari Cari, cari, cari Cari, cari Cari, 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 car Ora então desde já queremos agradecer em nome do Grupo Music For You Ao restaurante em Grêmio do Skeft A doce é bonito seu eixo Ai é Zé Tem processiva também Um boquadinho Mas se alguém dá uma luz parede Depois fica bem E depois vem Zé Sem treino que eu me transformo Traição da calma de mim Pois quero ser o teu valor E deixo achar que moro comigo É assim Se te apanho com ela Vai e se vê ela Vai e se vê ela Vem beijar por lá com ela Vai e se vê ela Vai e se vê ela Se te apanho Se te apanho com ela Vai e se vê 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 ela Eu não sou muito desejo, tenho ninguém a brincar Mas se alguém me venha até nunca a coisa fica mal E depois sei lá Dizem no clube de fogo, traição da cara de mim Mas quero ser o seu único desejo de fogo Faltam-me! Sente a banho com ela Vai e se vela Quem fez um contato entre ela Vai e se vela Sente a banho com ela Vai e se vela Quem fez um contato entre ela Vai e se vela 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 Quem fez um contato entre ela Vais no vela, vai no vela Assim que é bem, assim que é bem Vais no vela, vai no vela Em vez de encontrar a tela Vais no vela, vai no vela Lá isso, vais Vais no vela, vais Lá isso, vais Vais no vela, vais Se tu queres meu corpo, tu vais ficar louco Até que te passas, até que te passas Se te preparo meus beijos, se tens meu desejo Até que te passas, até que te passas Sei que tu me amas, eu também te amo Mas não tens coragem de me conquistar Sinto o sentimento, por mais que um momento Não demores vais, vem-te abraçar Quando tu chegares, eu vou-te beijar Não imaginas a poder que eu sou Quando tu quiseres, vais enlouquecer Vais ficar perdido com o meu tempo Se tu queres meu corpo, tu vais ficar louco Até que te passas, até que te passas Até que te passas Se tu queres meu beijos, se tens meu desejo Até que te passas, até que te passas Sei que tu me queres, eu também te quero Mas tu não consegues falar-me de ti Sinto o sentimento, te mata por dentro Não demores mais, vem-te ser feliz Quando tu chegares, eu vou-te beijar Não imaginas a mulher que eu sou Quando tu me lhes, vais enlouquecer Vais ficar perdido com o meu sabor Se tu queres meu corpo, tu vais ficar louco Até que te passas, até que te passas Se tu queres meus beijos, se tens meu desejo Até que te passas, até que te passas Se tu queres meu beijos, se tens meu desejo Se tu queres meu corpo, tu vais ficar louco Até que te passas, até que te passas Se tu queres meus beijos, se tens meu desejo Até que te passas, até que te passas Olha o restaurante que nos deu um jantarzinho A querida do chefe E eu pensava que era hoje meia indicar uma música Até que te passas, até que te passas Mas pronto Porque foi tudo uma grande desi Protesta também vai para o zen Não é o que eu sou, mas o que eu deixava Desejo de amar, estou contando em ti Eu já estou fora de mim, eu fico doido Sua água, eu te perdoçar Eu vou dançar no iê-lê, eu vou te amar no iê-lô Quando fizeres ganhar, tu vai saber o que eu vou Eu vou dançar no iê-lê, eu vou te amar no iê-lô Quando fizeres ganhar, tu vai saber o que eu vou Olha quem chegou, olha quem chegou Nossa, uma alegria de sangue, olha a minha alma Olha aí ela dançada Olha aí esse negócio aqui Eu já estou fora de你想 às pessoas Eu vou dançar no iê-lô Eu vou dançar no iê-lô O iê-lê-los sem ar E analista still owner Cuio time do iê-lê Confira vem cá Sinto que tem um bolezinho Titulado pelo iê-lê E me conheceu E me conheceu Então quer me chegar Es owe-l'é Estou confeito em ti, eu já estou fora de mim Eu fico doido ao seu lar, de ver dançar Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar, tu vai saber o que é bom Eu vou dançar, eu vou dançar, tu vai saber o que é bom Eu vou dançar, 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 eu vou dan Quando fizer nos ganhar, tu vais te ver o que é bom Eu vou dançar no lele, eu vou te amar Quando fizer nos ganhar, tu vais te ver o que é bom Eu vou dançar no lele, eu vou te amar Quando fizer nos ganhar, tu vais te ver o que é bom Eu vou dançar no bebê, eu vou te amar Quando fizer o cia-ia, tu vai saber o que é bom Eu vou dançar no bebê, eu vou te amar Quando fizer o cia-ia, tu vai saber o que é bom Eu vou dançar no bebê